Bom dia, bom dia, bom dia. Minha Arada, boa noite, boa tarde. Estamos sequenciando a viajada na Rio Bahia. R116. Vamos ver onde nós estamos chegando outra vez. Acredito que aí possa ser a cidade da manca. Vamos ver se eu estou certo, se eu não estou certo. Acredito que seja, vamos ver. Deu uma limpada legal no tempo agora. Ficou umas domins branquinhas lá no céu. Vem para trászão e estava escuro a bocada. Agora deu uma clareada boa. Por isso do vale. Está verdeando as paisagens, graças a Deus. Está verdeando as paisagens. Esse canhão ajeitado, ele é bonito. Deu um ladarzinho na chegada, que se eu não estou me enganando. Vamos ver. Na chegada, vai para baixo, não sei. Muita coisa para relembrar. Você nem lembra. Tem que, conforme vai passando, vai lembrando. É isso mesmo, a terra da manca. A terra da manca. Perímetro urbano do Itaupi. Fala com nós, Itaupi. Tem que visualizar o vídeo aí. Comente algo a respeito do Itaupi. Monta tudo para nós que tem de bão. Só de passar aqui é bão, né? Itar. Itar, Itaupi. Passando aqui. Olha o... Pretão Scane 450. Vitola, Lombia, a gente do bicho velho. Quero caro de tartaruguinha no meio. Caro de tartarugão, né? No meio e na lateral tudo aí, ó. Para não passar direito, hein? Aí o radarzinho 60. Caiu em meio a velocidade. Então, estão passando a cidade da manga. Terra da manga. 60 por hora o radar. É, a maquinona está transitando a maquinona aí. A requinha, a reta. Tá louco. Quer abrição de boca? Ocejamento. Dormi quase a noite inteira e... E uma abrição de boca. Coisa de louco, né? A rodovia corta bem no meio aqui, ó. Eee... A cargona, essa cargona dá medo, né? A praca da ônibus, eu não consegui ler também apagado o nome da praca. Parece que é São Paulo, sertãozinho. Se eu não me engano, ou se eu não enxerguei. De longe eu enxergo mais ou menos, mas de perto embaça tudo. Ó, o rodotrizão lá virgem. Carregado de piso do outro lado lá, virgem. Ó, o rodotrizão aqui. Eee, olha essa buzina que eu estou espantando. Estão aguando, viram o trevão aqui a manga? Estão aguando os canteiros, eu acho. Jogando uma aguinha aí pra ficar mais... Mais verde. Aí pra vocês verem, ó, Itaúbim. Terra da manga. Olha os mangones no meio do canteiro aí. Show de bola, né? Show, show de bola Tá verdinha aí As paisagens aí no canteiro também Isso parece que tava bater De repil com nós Mas é, tá bem seco Tá longe daquele morro pra vocês virem lá Tá bem cinzento, né? As vegetações tá bem secas Só tá verdinhas essas árvores mesmo No meio do canteiro aqui, os coqueiros Olha essa carga da frente aí pra vocês virem Eu tava falando naquela hora ali Esqueci de terminar o santo Essa carga na curva da meda É perigoso, né? Perigoso Será que não é perigoso? Olha o Zipia, tudo amarelinho No meio das duas pistas aí, ó Quando cai as folhas Vêm as flores Por isso que não pode desanimar da vida, né? Não tem momento nenhum Quando você pensa que você tá caído Você se levanta Com foco em Deus, né? Perspectiva Sempre positiva É assim que funciona Mais ou menos igual a natureza Em cima da ponte que tá meio ruim Meio ruim Meio trepidante Tem uns buracos que eu também que eu passei Que eu vou estampar Um riozão bem largo aqui Esqueci de ver o nome do rio aí Nem prestei atenção na fraca Qual que é o rio Fala pra nós, hein, meu povo Que rio que é isso mesmo? Em cima da ponte tá bem ruimzinho Tipo, se passassem uma camadinha de asfalto por cima Aí tem que ficar um show de bola, né? É isso aí Ali tá um... Aqui tem bastante água Graças a Deus Eu vi o pelo menos em riozão Que é largo, tá? O água é abundância Graças a Deus É sempre graças a Deus Olha o radarzinho Radarzinho Pousada 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 das araras Eu não sei se é das araras Eu tô brincando Vamos ver Vamos ver o que é Das araras mesmo É uma zarara, hein Arasui Talmenara Entra aí Pra frente Pousada das araras mesmo De Talmin Aquelas araras Não cansa nunca Com aquelas abertas Eu vi que eu passo Que ela tá com essas abertas Coi de louco, né? 367 a rodovia Se você sair fora aqui Pegar pras direitos aí Mano, é continuo na 116 E o Bahia Como é que vai cansar As araras ali De concreto, né? Pra acabar Com essas conversas também Nossa, né? Tá louco Vamos ver O que eu tô vendendo ali Manga Manga Manga, manga Manga e manga Manga e mais manga Então aqui é o lugar da manga Terra da manga, né? As manguinhas legais Bem amarelinhas Bem rosinhas Tem uns mais verde Você viu como é que a lombada fica Ali chega a achatar a lombada, velho Com o caminhãozado pesado Logo aqui tem uma Federal Uma PRF Dá um manjo, dá um manjo No lado de lá Eu tô carregadinho de manga, ó Não sei se vai pegar as mangas No vídeo aí Mas os pés Vai pegar Toda manga Agora é a época da manga, né? Carregado de manga Restaurante em manga larga Tá na praca do coelho Manga larga Eu quero ser lá No posto dos animais, né? Acredito que seja Restaurante em manga larga Acho que é o posto dos animais Tá bem próximo aí Eu tenho que passar o caminhãozão Aqui acho que dá Tem uma faixa ali Agora tá acabando a terceira faixa Mas agora ele já entra atrás E tudo de bom Beleza, pessoal? Fiquem com Deus Ficou registrado aí A terra da manga Itaubim Conversa com nós E falo o que tem de pão No Itaubim Se vai passar aqui Eu já vi que é pão Tudo de bom aí Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau